Eu vou falar ao vivo com o Moreira sobre este fim de semana violenta. Está com toalhinha aí, já enxugaram um pouco, né? Já enxugaram um pouco a televisão? Passa um paninho aí para não escorrer muito pela sala aí, tá? Agora nós vamos falar com o Moreira, que vai contar para nós duas pessoas assassinadas, pelo menos, num espaço, num espaço de 10 horas. Ei, Moreira, o que é que está acontecendo? Soltar a bruxa aqui na nossa região? Verdade, Nilson. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Tribuna do Povo. Final de semana bem violento aqui na cidade de Joinville, como você bem disse. Tivemos dois homicídios em menos de 10 horas. O primeiro aconteceu na madrugada, já no início da manhã de sábado. Foi lá no Morro do Meio, uma mulher foi morta a golpes de faca em via pública, ou seja, na rua. Vizinhos, pessoal ali, disse que avistaram a mulher correndo na rua e tentando entrar em uma residência justamente para pedir socorro, porque ela estava muito ensanguentada. Identificada como Maiara Ribeiro, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A polícia civil esteve lá, o delegado esteve lá para fazer a perícia, o IGP também, só que até o momento não tem pistas de quem foi o autor ou a autora desse crime, que está sendo investigado. A Maiara foi enterrada no cemitério de Rio Bonito e o caso está sendo investigado aqui pela delegacia de homicídios de Joinville. Outro caso também que nós tivemos dessa vez foi no Fátima. Um homem identificado como Ismael dos Santos, de 50 anos, estava na residência onde morava, onde foi morto. Foi morto dentro de casa com diversos disparos de arma de fogo. A polícia não descarta a possibilidade de ter sido um crime de execução, uma vez que no local foi encontrada cápsulas de munições diferentes, ou seja, foram utilizadas no mínimo duas armas para tirar a vida desse homem. O Ismael foi enterrado na cidade de Itapema, ou seja, duas investigações que estão ocorrendo neste momento aqui pela delegacia de homicídios para chegar até os suspeitos ou que cometeram esses crimes, em menos de 10 horas, dois assassinatos aqui na cidade de Joinville, Nilson Gonçalves.